É bem verdade que a bola ainda não rolou, mas nos bastidores as equipes já se movimentam em muito. De olho nas disputas da mais importante competição do futebol amador paraibano. Ontem à noite foi realizada a primeira reunião para discutir assuntos relacionados à terceira Supercopa Duraplast. E recebeu representantes de clubes de vários bairros e distritos de Campina Grande, assim como dirigentes de times de outras cidades. Pela primeira vez em nove anos da Taça TV Itararé, a cidade de Remígio deverá ser representada nas disputas. A gente viu muitas divulgações da Copa Itararé. A gente se interessou, fizemos uma reunião com a diretoria da equipe. Achamos melhor participar da Itararé do que outras competições que a gente iria participar na região. Por ser uma competição de mais nome e mais de importância. Até agora, seis equipes já conquistaram o título de campeã da competição. Atlético do Tambor e Palmeiras, também do Tambor, ganharam duas vezes cada. Cruzeiro do Belo Monte, Leão do Monte Santo, São Domingos do Monte Castelo e Ouro Preto da Catingueira venceram uma vez cada. O último é o atual campeão da Taça. E a ideia é entrar 2018 tendo igualados feitos dos rivais Atlético e Palmeiras do Tambor. A gente respeita sempre as outras equipes, como sempre o Ouro Preto faz, mas o nosso objetivo é esse. Ser bicampeão dessa competição, que é a Libertadores do Nordeste, que a gente chama. O nosso foco é esse, o nosso foco maior. A gente vem treinando, algumas peças a gente trocou que foi necessário para chegar ao bicampeonato. Além das transmissões ao vivo de jogos pela TV Itararé, entrevistas com atletas e dirigentes no Itararé Esportes e da produção de matérias especiais no quadro Viva Meu Bairro, a premiação é outro diferencial da Supercopa do Replaste. Sendo assim, novas equipes surgem em busca do tão sonhado título. É muito importante para a equipe amadora, o nível da gente da cidade de Remejo, chegar um domingo e um prazer enorme a cidade da gente assistindo um jogo trazonado dentro dessa equipe. Em 2017, a arbitragem ficará por conta do Sinafep, inclusive contando com árbitros do quadro da CBF. Um conhecimento novo, né, que eu e Emmanuel, a gente já almejava isso há muito tempo, e agora ele como presidente do Sinafep e eu como secretária, tivemos esse convite da prefeitura e da Itararé e a gente decidimos aceitar e galgar mais essa nova etapa, né. A Taça TV Itararé já tem datas para começar e terminar. Dia 10 de setembro a bola rola, com a grande decisão acontecendo no dia 10 de dezembro. Serão três meses de disputas espalhadas pelos quatro cantos de Campina Grande, com a participação de cerca de 40 equipes e mais de mil atletas. A procura foi bastante positiva, né, tem mais de 35 já nessa primeira reunião, e esperamos que compareçam mais para a Brilhante Amaz ainda esse evento.